Veja bem, aí de novo eu gostaria hoje de discordar aqui, hoje estou aqui para fazer esse papel, né? Eu não penso que o resultado eleitoral do PSOL foi tão expressivo quanto as pessoas falaram. Eu penso que houve um aumento da visibilidade do partido, mas a gente também não pode esquecer que o partido teve candidatos a presidente da República em 2018, então isso aumenta a visibilidade do partido. E o partido teve seu resultado mais expressivo, ainda que não vitorioso, que foi de São Paulo, justamente pelo candidato a presidente do partido, que foi também candidato à prefeitura e conseguiu, talvez, um fato inédito na história do partido, que foi chegar ao segundo turno. Mas eu diria que faltam vitórias mais expressivas do partido em todo o país, além de Belém, que foi citada, para dizer que o partido ganhou uma musculatura nacional. O que eu vi nessa eleição, claramente, foi uma fragmentação dos partidos de esquerda, derrotas dos partidos de esquerda mais, vamos dizer assim, mais à esquerda, né? Mais radicais, como foi o caso do próprio PCdoB e pessoal, para não mencionar o próprio Partido dos Trabalhadores, e uma vitória da esquerda mais moderada, mais centro-esquerda, vamos dizer assim, né? A esquerda mais puxando para o centro, que foi o caso do PSB e PDT. Então, na minha forma de ver, essa união das esquerdas está cada dia mais longe. O que nós vamos assistir, provavelmente, vai ser uma luta fraticida.